Abertura Boa noite, senhores telespectadores da RTB. Abrimos este telejornal com uma notícia de última hora. Foi encontrada morta a sétima rapariga em Lisboa, desta vez num beco perto da Praça da Alegria. O cadáver de Joana Rodrigues, uma jovem empregada de mesa de 27 anos, apresentava sinais de extrema violência, com vários golpes de objeto contundente. A polícia continua sem pistas, sendo que parece óbvio que há à solta um assassino em Lisboa. O assassino da escova de dentes. Isto é pra si. Alegria. 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 Amém. 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 Olha lá, chuchu. Isto é para ti. Olha aqui. Quem aguenta com uma, aguenta com duas. Olha lá, chaval. O que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Apá! Ovelhas com merdas. Ragajas que são violadas, desmembradas, Esventradas. Eu só te quero mais bonitinha. Mais bonitinha, mais... São os dentes. Cremalheira, miserável. Dizem que eu sou maluco. Isto não é maluqueira. São os dentes. Agora que vais ficar com os dentes, que não é mais. a ver, não custa nada, não custa nada, uma pequinha, minha pequinha, aqui com os dentes que está uma olhinha, que é uma olhinha, que é uma olhinha, que é uma olhinha? Temos connosco o doutor Júlio Pimenta, reputado criminalista da Universidade de Lisboa, que nos vai tentar ajudar a perceber um pouco melhor o que é que leva uma pessoa a cometer um crime hediondo como este. Doutor, o que é que lhe diz a sua experiência? Boa noite. A minha experiência diz que isto é um caso, claro, de alguém obcecado com a estética, de alguém com um perfil de beleza muito bem definido, alguém obcecado com exercício físico e certamente uma pessoa com uma dentição perfeita. Posso apostar os meus dentes todos, que este é o perfil correto do assassino. Muito bem, doutor, mas as pessoas lá em casa querem perceber porquê, mas o porquê de uma escova de dentes, doutor. Por que não, meu caro? Doutor, estou reprido, doutor. Estivemos connosco o gênio da cardiologia, o doutor Júlio. Estivemos com a estética. Legenda Adriana Zanotto